Fala galera, hoje vou trocar uma ideia com vocês sobre uma hipótese que eu tenho que é um vídeo para abrir discussão, que eu acho que seria bem interessante para a gente pensar e dialogar aqui, então já de imediato segue aqui o canal, deixa um like no vídeo e principalmente comenta aqui embaixo, se quiser apoiar ainda mais o canal é só clicar no seja membro ou dar uma transferida em algum valor do PicPay, ajuda o canal a chegar mais longe. Primeira questão, bom, é inegável que a gente tem movimentos de pessoas que em algum momento da vida, independente da idade, se descobrem com uma orientação diferente ou inclusive um gênero diferente do que o seu sexo biológico, isso já é uma discussão antiga, já extremamente aprofundada, se sabe que não necessariamente o ser humano vai ter essa mesma combinação, nascendo, por exemplo, com o sexo biológico masculino ou feminino, vai ter uma atração sexual pelo sexo oposto ou vai ter a mesma identidade de gênero do que o seu sexo biológico definido. Mas a minha questão aqui é a gente pensar em alguns elementos que atravessam a construção desse ser humano do ponto de vista de formação, que é aquilo que o Pierre Bourdieu vai chamar de hábitos, que é essa formação inicial, formação de visão de mundo, de entendimento de sociedade, de se colocar no mundo e entender o seu lugar no mundo a partir das lógicas dominantes que vão chegar até aquele indivíduo, né? E que a família vai ter um papel fundamental e que a idade, a infância principalmente, vai ser um ethos muito forte de formação desse indivíduo. E aí eu queria inserir uma dúvida, uma questão pra gente pensar. Pegar, por exemplo, o caso da Tammy Gretchen, que fez uma transição de gênero, inclusive casou e atualmente se candidatou, inclusive, dentro de um partido de direita, ele se diz, né? Uma pessoa de direita homossexual. E é uma questão que não vou discutir nesse vídeo aqui, a contradição que ela vive e que ela deve estar vivendo na pele essas questões do próprio partido e quando ela tomar o poder, quais vão ser as reações das pessoas em volta dela, né? Se posicionando como de direita. Mas o vídeo de hoje é pra gente discutir uma questão que eu acho que é bem interessante. A Tammy, então, ela é educada e nasce com sexo biológico feminino. Ela é educada dentro dessa dimensão, com essa formação de gênero, de mulher, né? E a criação de um monte de expectativas e percepções também de uma sociedade machista que vai se impor a uma mulher. Em um dado momento da vida, Tammy Gretchen, então, se identifica como homem, tem uma transição de gênero aí. E a minha pergunta é o quanto desse hábitos que vai constituir o ser humano nessa origem de nascimento, voltado à formação de uma mulher, acompanhando essa lógica, né? Do heteronormatividade, do machismo e tal, que vai constituir uma mulher que até então era a Tammy. E isso tem uma formação de pensamento, de visão de mundo, de reconhecimento social que os outros vão ter em relação a ela. E no momento em que ela se dá conta da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero e ela faz a transição, eu fico me perguntando até que ponto a pessoa que faz essa transição, ela consegue e ela vai ter consciência da necessidade de abandonar esses elementos formativos anteriores e se dar conta e se constituir dentro de uma outra identidade. E como esse elemento vai acontecer e se acontece nas pessoas que fazem essa transição? Essa é uma primeira pergunta que eu acho que é interessante a gente pensar, e eu não acompanho, não tenho possibilidade de acompanhar ativamente os grupos que se colocam na militância, LGBTQ e tal, mas eu fico me perguntando assim, se dentro desses grupos, como se dá essa consciência dessa transição, não só a transição de identidade, mas também da forma de pensar e de se organizar. E como isso se dá para quem é privilegiado, como é o caso da origem social do TAMI, e o quanto desse privilégio pode impedir ela de poder estar em grupos que possam tornar consciente dessa formação, inclusive uma constituição mais política dessa identidade, dessa transição. E o vídeo de hoje aqui é mais para deixar algumas questões. como vai se dar esse processo da constituição de um novo hábito, da nova constituição de novas categorias e valores? E se isso não se dá necessariamente em quem faz a transição, quais as consequências para que essa pessoa possa seguir vivendo num mundo onde foi formado, educado para constituir uma nova percepção, ou dentro daquela percepção que eu já falei aqui, heteronormativa, machista e tal, e daqui a pouco a pessoa faz a transição, mas não consegue abandonar essa formação. Eu desconfio que o TAMI seja esse o caso. Por isso que nessa formação original da sua família, mais machista, elitista, numa formação privilegiada, construa uma bolha que não faça com que TAMI perceba as consequências que, para grande parte da população LGBTQ, exista para quem faz a transição e é pobre, tem que andar de ônibus, tem que se expor, e tem que conviver com os preconceitos na hora de conseguir um emprego, na hora de ir no mercado, de fazer coisas básicas de exposição de quem vive numa bolha, quem vive numa classe social mais avastada, não vai viver. E aí a gente tem outros casos, eu já falei em vídeos anteriores aqui, de como acaba sendo muito menos violento e radical para quem faz essa transição e tem poder aquisitivo, tem possibilidade de ter um advogado, um carro privado, entrar em ambientes onde é reconhecido como um igual, apesar de não ter a orientação como a sociedade define. E o quanto deve ser necessário trazer consciência a essa discussão e pensar e problematizar o quanto para algumas pessoas a manutenção da sua posição política, independente do que acontece na sua vida, independente como se identifica, se vive numa classe social privilegiada, isso não vai acontecer com a mesma radicalidade e mergulho na necessidade do que quem vem de outras classes sociais. Então esse vídeo é para abrir o debate, eu não tenho uma posição, mas eu tenho algumas hipóteses e algumas problemáticas, se quiser seguir o diálogo, comenta aqui embaixo, eu estou sempre respondendo os comentários de vocês, é onde o fórum é mais privilegiado para a gente discutir temas como esse, que é necessário que a gente discuta até para entender posições que aparentemente são contraditórias, como grande parte das nossas posições tem algum nível de contradição. O interessante é que a gente não julgar e sim discutir e dialogar para avançar. Um abraço, vocês estão no canal certo, vocês estão no Censo Comuna, até o próximo. Valeu!